Somente olhar a Ti, Senhor Somente olhar a Ti, Senhor Somente olhar a Ti, Senhor E não olhar atrás Seguir Teu caminhar, Senhor Seguir sem desmaiar, Senhor Prostrado em Teu altar, Senhor E não olhar atrás Somente olhar a Ti, Senhor Somente olhar a Ti, Senhor Somente olhar a Ti, Senhor E não olhar atrás Seguir Teu caminhar, Senhor Seguir sem desmaiar, Senhor Prostrado em Teu altar, Senhor E não olhar atrás Na minha angústia Eu procuro a Ti chegar Procuro só olhar A face do meu Deus E quando as lutas vêm Perturbo a minha paz Então repito assim Somente olhar a Ti Somente olhar a Ti, Senhor 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 E não olhar atrás E não olhar atrás O mundo é muito belo É fato de ilusão Mas isto não traduz Pra mim satisfação Eu olho para o céu Avisto uma luz Então proponho a mim Somente olhar a Ti, Senhor Seguir Teu caminhar, Senhor Seguir sem desmaiar, Senhor Seguir sem desmaiar, Senhor Prostrado em Teu altar, Senhor Seguir sem desmaiar, Senhor E não olhar atrás E não olhar atrás